Jogador em fim de carreira pede para jogar no Cruzeiro. Salve salve torcedor! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Cruzeiro. Se você não quer perder nenhuma novidade sobre o cabuloso, então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos à notícia. Aceitaria de volta? Em reta final de carreira, um ex-atacante do Cruzeiro pegou todo mundo de surpresa ao revelar que ainda quer voltar ao clube estrelado. Trata-se do boliviano Marcelo Moreno, de 36 anos, hoje no Independiente del Valle, do Equador. Em entrevista recente ao Globo Esporte, GE, Marcelo Moreno contou que deseja voltar ao Cruzeiro para um jogo de despedida. De acordo com o atacante, basta uma ligação de Ronaldo que ele aceitaria a proposta. Estou me sentindo melhor do que antes. Me sinto melhor fisicamente, finalizando melhor, aprendendo taticamente coisas novas. O Cruzeiro está no meu coração. Ronaldo conhece meu empresário. Se ele quiser que eu volte, é só ligar para ele que a gente volta, disse. Ex-Cruzeiro, Marcelo Moreno pede para voltar ao clube. Marcelo Moreno tem uma longa história no Cruzeiro. Para se ter uma ideia, ele é o maior artilheiro estrangeiro do clube, com 54 gols em 147 partidas. Além disso, foi campeão da Série A do Brasileirão em 2014 e levou dois estaduais para casa. Impossível seria não lembrar que Marcelo Moreno voltou ao Cruzeiro para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter tido um bom rendimento em campo, o atleta foi fundamental para o clube, que atravessou a maior crise de toda a sua história. Dentro de campo, porém, a passagem foi desastrosa. Entre as temporadas de 2020 e 2021, Marcelo Moreno entrou em campo em 55 partidas para defender a camisa celeste e marcou apenas seis gols. Ele deixou o clube após a chegada da SAF de Ronaldo. Então, é isso, nação celeste. Deixe sua opinião abaixo e fique ligado aqui no canal para o próximo vídeo com mais notícias do Cruzeiro aqui para vocês.